Então, a gente começou a olhar para esse cenário de português como língua estrangeira observando os nossos amigos, colegas, em situações em que eles vinham para o Brasil. Nosso grupo de pesquisa acabou contribuindo para sediar algumas conferências importantes aqui no Brasil e muitos pesquisadores, cientistas de fora vieram para cá. E a gente viu de perto a dificuldade deles de se comunicarem aqui. Era muito complicado. A maioria, grande maioria esmagadora dos brasileiros não fala nenhum idioma estrangeiro. Então, para se comunicar, nem mesmo o inglês era o suficiente. Mesmo no Rio de Janeiro, que é uma grande cidade, eles tinham dificuldade. E ainda mais, por exemplo, quando eles vinham aqui. Só 5% dos brasileiros conseguem falar uma língua estrangeira e só 3% falam inglês. Então, você imagina um país deste tamanho, isolado do mundo. Porque se você não consegue falar uma língua estrangeira, é muito mais difícil comunicar com o resto do mundo. Viajar, apresentar trabalhos, conseguir um outro emprego, fazer amizade, namorar, casar, né? Então, a gente pensou, ao invés de ensinar brasileiros inglês, vamos fazer o inverso, né? Vamos ensinar os estrangeiros a falar português e poder, então, se comunicar com os brasileiros. Então, a gente recebeu professores, pesquisadores dos Estados Unidos, de vários países da Europa, pessoas de todos os lugares e nenhum deles sabia português, né? Então, ao chegar aqui, a gente viu cenários complicados, né? Teve um caso específico que foi até hilário, que foi de amigos nossos suecos. Eles estavam na nossa cidade, aqui em Juiz de Fora, e eles estavam hospedados num hotel. E aí, eles queriam pedir, eu nem me lembro o que, eles queriam pedir alguma coisa no quarto e, né, usaram o telefone pra falar, né, lá na recepção. E ninguém conseguia entender eles na recepção. Então, cada hora um falava, ah, ah, one minute, one minute. E aí, passava um telefone pra outro. Cada hora vinha alguém diferente atender o telefone, mas ninguém conseguia se comunicar com eles. E eles não conseguiram pedir o que eles queriam no quarto. Então, a gente começou a ver que esse era um cenário muito recorrente. A ideia começou a surgir. E as portuguesas, então, surgem dessa necessidade mesmo dos brasileiros de se comunicar com outras pessoas e dos estrangeiros também, se aproximar dos seus familiares, dos seus amigos que são brasileiros e que não sabem nem inglês, nem espanhol, nem nenhuma outra língua estrangeira. Diante desse cenário todo, né, surgiu também uma vontade muito grande de espalhar a cultura brasileira pro mundo, né? A gente percebeu a escassez de escolas, né, de informação sobre a nossa cultura, sobre a língua, nossa música. É uma vontade, um desejo de fazer a diferença na vida das pessoas, de poder ajudar o maior número possível de pessoas a se comunicar, a fazer amizade, a se relacionar melhor com seus familiares. E, assim, a gente foi tendo esse desejo cada vez maior depois das experiências que a gente viveu. E a gente sabe como é penoso você estar num outro país, visitando outro país, morando, etc., e não conseguir se comunicar bem com as pessoas daquele lugar. Eu tenho até uma história engraçada. Eu e minha mãe, a gente fez uma viagem pra Alemanha e a gente tava numa cidadezinha bem do interior da Alemanha e quase ninguém naquele lugar falava inglês, falava alemão. Eu não sei alemão, minha mãe não sabe alemão. E aí a gente foi no supermercado e, enfim, a gente não conseguia entender uma informação que era uma informação promocional e a moça do caixa do supermercado também não sabia explicar pra gente. Ela tentava explicar, mas a gente não conseguia entender em alemão. E a gente, enfim, depois a gente conseguiu entender porque alguém ajudou. Era difícil encontrar algo que reunisse todas essas informações. Então, essa vontade de espalhar conhecimento sobre o Brasil surgiu e a Yes Portuguese School seria a maneira de viabilizar isso. Quando vem um estrangeiro pro Brasil e não sabe falar português e o brasileiro também não sabe se comunicar na língua daquele estrangeiro, bom, que não sabe falar inglês, mas há uma dificuldade ali de se comunicar, que pode gerar vários problemas. Pode gerar um problema de segurança, um problema de deslocamento, até mesmo a vontade de comer alguma coisa e não conseguir dizer o que você quer. Ou, às vezes, perder um benefício, que era o meu caso nesse supermercado, perder um benefício porque você não consegue se comunicar na língua daquela pessoa. Então, a nossa intenção com a Yes Portuguese School é poder ajudar o maior número de pessoas a se comunicar melhor com os brasileiros. Hoje, a Yes Portuguese School já tem três anos de existência. A gente tem alunos espalhados pelo mundo inteiro, inclusive alunos nos cinco continentes. A gente tem hoje mais de 300 alunos matriculados na Yes Portuguese School que têm acesso ao curso completo. São mais de 300 pessoas de todas as partes do mundo aprendendo português com o nosso método. Temos alunos americanos, ingleses, irlandeses, franceses, da África do Sul, alunos da Austrália, da Coreia do Sul, da Indonésia, da Índia. Então, para nós é uma alegria ver o Yes espalhado pelo mundo inteiro. A nossa escola, além do curso completo, que envolve aulas gravadas, envolve aulas particulares, individuais, o aluno e o professor, e aulas em grupo. Toda semana a gente tem encontros dos alunos para praticar conversação com a ajuda de um professor. Mas não é só isso. A gente também oferece a possibilidade de a pessoa adquirir apenas aulas individuais. A gente oferece dois e-books que são sensacionais para ajudar quem está aprendendo uma língua. A pessoa tem acesso ao e-book no celular, no tablet, no computador, e daí tem várias dicas interessantes, vários conteúdos super bacanas para quem está estudando. E a gente também tem os nossos conteúdos gratuitos, né? A gente tem cursos gratuitos que a gente cria de tempos em tempos para ajudar mesmo a grande maioria de pessoas. E a gente também tem conteúdo postado nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube. Temos podcast, então, todas as plataformas digitais. E as portugueses cursos estão presentes para, então, poder chegar nesse maior número de pessoas e poder levar o português do Brasil e a nossa cultura para quem estiver interessado em aprender. A IES tem tantos significados diferentes e importantes para mim, mas eu acho que algo fundamental sobre a IES Portugues School é que ela é um grande ponto de encontro para as pessoas. Ela permite que pessoas da mesma família, mas de nacionalidades diferentes, possam finalmente se encontrar verdadeiramente através do idioma. A gente tem uma série, um número imenso de alunos que se casam com brasileiros, né? E gostariam de se comunicar melhor com a família brasileira. E o idioma ainda é uma barreira. Então, através do português, esse encontro é possível. A IES Portugues School, para mim, é um sonho realizado. É um sonho realizado de ter minha própria escola de português, de poder ajudar o maior número de pessoas a realizar o seu sonho e alcançar os seus próprios objetivos com a língua portuguesa e de poder levar a minha língua e a minha cultura para o mundo todo. Isso é gratificante e é maravilhoso poder trabalhar com isso. Também temos alunos que estudam artes marciais brasileiras, né? A capoeira, ou querem se aprofundar nas técnicas de jiu-jitsu brasileiro. E, através do idioma, eles conseguem se aprofundar nisso, né? Então, esse encontro é favorecido. E, para nós aqui, da IES Portugues School, né? Que fazemos parte desse time, é maravilhoso poder ver esses encontros sendo feitos e, ao mesmo tempo, poder encontrar esses alunos, né? E fazer parte da vida deles. Então, acho que é esse o grande significado do IES. Permitir o encontro de tantas nacionalidades, pessoas de origens diferentes, religiões diferentes, pensamentos diferentes, com esse mesmo objetivo, que é falar português. E, para nós aqui, da IES.